Rafaela, quem é essa mulher que saiu do banheiro? Você tá escondendo mulher aqui dentro de casa? Que mulher, filha? Só tá nós dois, você tá ficando doida? Rafaela, eu vi ela saindo de dentro do banheiro. Quem é essa mulher, Rafaela? Me fala quem é essa mulher agora. Que mulher, maluca? Só tá nós dois aqui, não tem mulher aqui não, ai. Ah, Laila, eu sabia que você tava mentindo pra mim. É a Samara, minha filha. Ah, você sabe até o nome dela. É a Samara do filme de terror. Oi, oi. Toma, tua broca. Você tá olhando pra bunda dela? Vai ficar com esse fantasma, vai?